Overwatch é um jogo colorido, diverso e divertido. Dá pra notar todas essas características logo de cara. Seja vendo um curta, uma única imagem do jogo ou mesmo testando o game por alguns segundos. Os traços cartoons, os gráficos coloridos, os personagens excêntricos e as habilidades diferentes são o charme visual do jogo, que é algo que faz tantas pessoas se interessarem no game. Ah, e os personagens não poderiam ser diferentes. Afinal, quantos já não foram atrás de informações da fofa britânica Tracer ou do incrível Cyborg Genji? Talvez o cientista primata Winston seja aquele que mais chamou a atenção no jogo. Mas no fim, todos nós temos um personagem do Overwatch que nos chama a atenção, nos fascina e enfim, que podemos nos identificar com facilidade. Com isso em mente, vamos agora levantar uma questão que alguns se fazem no momento. Seria Moira um personagem transexual? Em 2017, quase todos já sabem o que é uma pessoa transexual. Mas caso você não saiba, aqui vai um resumo breve. Um transexual é uma pessoa que se identifica como do gênero oposto ao sexo designado. Em outras palavras, é uma mulher presa no corpo de um homem ou um homem preso no corpo de uma mulher. Transexualidade tem sido um tópico bem popular no Brasil recentemente. A Globo produziu uma novela das nove com um personagem abertamente transexual que gerou muita polêmica e debate entre os brasileiros. Enquanto alguns apoiam a iniciativa, outros preferem bajular e se mostram contrários a esse pensamento. No fim, a verdade é que ninguém tem o direito de dizer o que alguém pode ou não pode fazer da sua vida. Se você se sente um rapaz, seja um rapaz. Se você gosta de mulheres, ame mulheres. Se você realmente não se importa com gêneros, então apenas ame aquele que merece o seu amor. Ninguém pode te dizer o que você pode ou não pode fazer. Portanto, viva a sua vida da maneira que você quiser e se importe apenas com uma única coisa, ser feliz. A razão de eu estar falando sobre isso tudo é porque eu quero abordar esse tema com respeito e atenção. Claro que no fim, é só uma discussão sobre um personagem de um joguinho digital. Mas o tópico ainda é incrivelmente importante e relevante para qualquer pessoa. Portanto, respeito é sempre importante. Agora que já sabemos o conhecimento básico do que estamos falando, podemos começar a debater sobre a personagem Moira. Moira foi revelada na última BlizzCon de 2017 no painel da Overwatch e desde então tem sido o tópico mais comentado sobre o mundo gamer. Alguns questionam seu kit de habilidades, outros o seu visual e outros ainda se ela realmente vai ser boa ou não no jogo. Este vídeo, entretanto, quer questionar o estado de Moira e levantar a questão se ela poderia, na verdade, ser um trans. Agora, antes que você me vinha com um argumento, se a personalidade de um personagem não te interessa, é só sair do vídeo e ir fazer outra coisa da sua vida. Como já diziam os antigos, muito ajuda quem não atrapalha. Se você não está nem aí para a personalidade, para o sexo ou história do personagem ou pensa que isso não vai mudar nada, é só sair do vídeo e fazer outra coisa da sua vida. Simples. A última coisa que a gente precisa é de gente indo soltar hate nos comentários. Enfim, o tópico desse vídeo começa muito antes da BlizzCon de 2017. Pelo contrário, essa discussão pode ser levada até dezembro de 2016, quando a Blizzard revelou sua mais nova HQ do Overwatch. Nessa comic especial de Natal, vemos diversos personagens do jogo comemorando as festas de fim de ano, mas o que mais chamou a atenção da mídia foi a história contada de Tracer. Na HQ, vemos Tracer chegando em casa e trazendo um presente para alguém. O que poucos esperavam era que o presente era para ninguém menos que a namorada de Tracer. Isso mesmo, a namorada de Tracer. A comic confirmou que a britânica tem uma namorada chamada Emily e que as duas vivem juntas em Londres. Não preciso nem dizer que muitos fãs ficaram doidos com a notícia, né? Alguns amaram ver o mascote da Blizzard ser um símbolo LGBT, enquanto outros odiaram e negaram os acontecimentos da HQ, alegando que elas eram apenas amigas. No fim, gostando ou não, Tracer tá aí, ela tem uma namorada e se você gosta ou não, realmente não importa e não vai mudar nada. Mais pra frente, Jeff Kaplan confirmou em entrevista que existem outros personagens LGBT no Overwatch e que em breve iríamos conhecer alguns deles. Avançando pra 2017, temos o lançamento de Moira e muitas questões vêm à tona. A primeira coisa que percebemos é que Moira não se preocupa em parecer feminina. Seus traços finos e curtos mostram que ela é uma personagem que não se importa em passar a ideia de que ela é uma menininha. Pelo contrário, Moira se mostra incrivelmente independente e diferente das outras mulheres do Overwatch. Seu cabelo curto, suas unhas longas e compridas, seu rosto maquiado e sua máscara diferente passam uma ideia única dos outros personagens. A primeira semelhança, nítida, seria com o astro pop David Bowie. Seu cabelo curto e espetado, suas cores chamativas, seus detalhes diversos em seu rosto, seus gestos elegantes e suas roupas avantajadas nos fazem pensar imediatamente no ídolo do rock. Claro que Bowie era abertamente bissexual, mas essa semelhança é apenas um easter egg, correto? Então que tal prestar atenção nas roupas e posturas de Moira? Suas unhas incrivelmente longas e sua maquiagem diferente lembram muito a uma drag queen, enquanto seu corpo fino e longo lembra o corpo de um homem. Claro que até agora a gente só falou do visual da personagem, e não sobre a sua personalidade, correto? Então que tal a gente analisar a história dela? De acordo com a lore oficial do Overwatch, abre aspas, Moira Odeorin pesquisa o que arde mais avançado na engenharia genética, buscando uma forma de reescrever os fundamentos que constroem a vida. Mais de uma década atrás, Odeorin causou um alvoroço ao publicar um trabalho controverso, detalhando uma metodologia para criar programas genéticos personalizados que poderiam alterar o DNA em nível celular. Em outras palavras, além de uma cientista genial, Moira buscava a Reyes escrever o DNA dos seres humanos. Ela foi a responsável por fazer com que Reyes se tornasse o Reaper que conhecemos hoje em dia, podendo se transformar em névoas celulares e podendo voltar à sua forma física assim que possível. Moira também faz isso consigo mesma, como podemos ver em diversas habilidades da personagem. E isso nos faz questionar algumas ideias sobre a moral de Moira. Como se não bastassem todas essas características físicas, Moira ainda tem um pleno conhecimento genético e ainda busca reestruturar todo o DNA humano. Alguém com este pensamento não hesitaria em mudar de sexo para alcançar a sua própria perfeição pessoal. Em outras palavras, a história de Moira prova que caso ela fosse um homem no começo de sua vida, ela não teria problemas em fazer uma cirurgia e se transformar em uma mulher. Combine isso com o fato de que Jeff disse que em breve teríamos mais personagens LGBT sendo representados no Overwatch e voilá, você tem uma teoria bem diferente e talvez até mesmo bem possível. No fim, não temos confirmação nem uma negação do Jeff e da sua equipe, mas a ideia fica aí, solta no ar. E talvez um dia ela possa ser confirmada ou negada pela equipe do Overwatch. Eu só peço que tratem o tema com carinho, atenção e respeito, pois afinal, este é um tema que impacta a vida de muitas pessoas de forma bem delicada. É importante usarmos este vídeo como um exemplo de pensamento e nunca esquecermos de que a única coisa que realmente importa é a sua felicidade. Não nos importamos tanto se a Moira for um homem, se ela for uma mulher ou se ela for qualquer outra coisa. Apenas que ela é diferente, que ela é incrível e que com certeza vai trazer muitas mecânicas fantásticas para o Overwatch. Não podemos esquecer que ter pessoas assim representando grupos de minorias é algo único. Quando anunciaram que a Symmetra era autista, muitas pessoas na mesma situação se sentiram felizes em saber que um personagem tão relevante e inteligente como a Symmetra poderia ser autista e ainda assim ser um ícone mundial para várias pessoas. Quando a Tracer foi confirmada como uma personagem LGBT, muitos se sentiram felizes em saber que eles não eram tão diferentes assim e se sentiram mais aceitos ao verem o maior ícone do Overwatch representando um grupo da sociedade que se sente tão recluso. Essas representações ajudam pessoas, elas motivam pessoas e fazem com que elas sigam em frente com suas vidas, dando esperança de um futuro melhor. Então na próxima vez que se perguntar qual a relevância da sexualidade dele ou dela, lembre-se, é muito importante para alguém no mundo que precisa de ajuda. E lembre-se, ninguém pode te dizer o que fazer ou o que amar. Viva a sua vida da única maneira que ela deve ser vivida, da forma que te faz feliz. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até mais.